O aumento no número de casos positivos da Covid-19 nos últimos dias acendeu um alerta, não é pra menos, só em São Paulo, 9 milhões de pessoas estão em atraso com a terceira dose da vacina. Nesse balanço que é feito pela Secretaria de Saúde paulista e que considera a população a partir dos 12 anos, pra quem tem essa terceira dose, que já é recomendada. Ainda de conforme com esses boletins que foram divulgados e as atualizações da pasta, 7 milhões de pessoas que já poderiam tomar a quarta dose ainda não procuraram esses postos. Pra esse reforço, o Estado considera apto o público com 40 anos ou mais. É bom lembrar que a capital também aplica o imunizante em todos os adultos. Se esse for o seu caso, vai lá, não fica esperando a doença chegar primeiro.